Neste vídeo eu vou mostrar pra você uma tabela completa pra você poder comparar se vale mais a pena financiar um imóvel ou se vale mais a pena alugar um imóvel com várias modificações de valores de entrada e também o capital que você tem é disponível para investimento, certo? Então se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro pra você como estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável Então já me segue no Instagram, é otávio.paranhos Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube e você já pode verificar no link da descrição deste vídeo vários outros documentos que eu já preparei pra você aprender a investir do zero mas também esta planilha que eu vou mostrar para você em detalhes Fazendo um disclaimer, pessoal, obviamente tudo que é imóvel é uma questão muito mais pessoal do que financeira Aqui eu vou trazer somente a questão financeira e comparar algumas variáveis de taxa de juros, de inflação e vendo aqui na ponta do lápis o que vale mais a pena Mas pra mim, claramente, moradia também é você comprar segurança, você comprar tranquilidade E consequentemente é muito importante que esta questão mais subjetiva, qualitativa fique bem na frente das opções financeiras porque afinal é a sua vida que importa, certo? E de maneira geral, cada vez mais, enfim, apenas um parênteses Eu acho, na minha experiência de educador financeiro que cada vez mais eu vejo como que a iliquidez, o fato de você ter menos liquidez em ativos como um imóvel, por exemplo, não é de todo ruim porque as pessoas geralmente tomam más decisões de investimento e o fato de você ficar trancado em um investimento que no mínimo vai render inflação que geralmente os imóveis são dessa forma, pode fazer sentido Então vamos direto para o conteúdo Aqui nesta planilha, tá? Eu vou fazer um comparativo com algumas hipóteses, tá? Primeiramente eu vou considerar que a pessoa, ela vai estar pretendendo comprar um imóvel que vale 500 mil reais Isso aqui é variável, conforme você pode modificar na sua tabela E eu vou considerar que a pessoa, ela já tem este valor de 500 mil Então uma comparação entre ela investir e financiar ou ela investir e alugar um imóvel Depois vou fazer a comparação se ela não tiver este capital, certo? Supondo aqui que a pessoa invista num CDI, por exemplo, de 13.25 Também é modificável, com um imposto de renda de 15% Portanto o líquido dela vai ser de 11.26% ao ano, tá? Portanto, desses 500 mil reais que esta pessoa tem Ela vai ter um rendimento líquido para ela ao final de um ano de 56 mil reais, certo? Vou supor agora, para simular a hipótese de financiamento Que ela encontrou um banco, como a Caixa Econômica ou qualquer outro Que vai dar para ela um custo de financiamento total, efetivo, total Já com todas as taxas inclusas de 9% ao ano Você pode modificar e colocar o que você quiser, tá bom? Vou supor aqui uma entrada de 20% O que isso daqui implica, Otávio? Implica que a pessoa vai pegar dos 500 mil reais que ela tem E ela não vai investir esse capital, certo? Portanto, ela vai ter um custo de oportunidade por não investir a entrada, certo? Por não investir a entrada, vai ter um custo de oportunidade de 11.262 reais Porque este capital não estará aplicado no CDI conforme nós vimos Mas a pessoa, se ela financiar um imóvel Ela terá o ganho inflacionário do imóvel Porque se o imóvel já é da pessoa, teoricamente, ele é do banco Mas considerando que ele seja da pessoa A pessoa vai ter um ganho da inflação daquele imóvel Então se a gente coloca que a inflação é de 6% ao ano Significa que dos 500 mil reais que aquele imóvel vale No ano que vem ele vai valer, teoricamente, 530 mil Porque é 6%, aqui eu supuso 6% 30 mil reais sobre os 500 mil Aqui eu preciso trabalhar com suposições de inflação Porque eu estou trabalhando com o CDI E o CDI, ele já, teoricamente, ele inclui, né? Ele tem uma inflação dentro dele incorporada E a gente observa o que mais nessa parte do financiamento A parcela financiar, portanto, são os 80% restantes Portanto, 400 mil reais O custo do financiamento nada mais é do que os 400 mil reais Vezes a taxa efetiva total de 9% E, portanto, a gente vai ter um custo que a pessoa vai precisar pagar anualmente De 36 mil reais, tá? Veja algo interessante Estes 400 mil reais que ela pegou emprestado do banco Teoricamente, conforme a gente viu lá em cima Ela já tinha, ela tinha os 500 mil 100 mil ela aplicou na entrada E 400 mil ficou para ela rendendo Estes 400 mil rendendo vão render para ela 45 mil reais aproximadamente Portanto, quando a gente soma todo esse resultado A gente vê que ela deixou de ganhar 11 mil reais Porque ela aplicou na entrada Mas ela ganhou 6% do valor total do imóvel que está aumentando com a inflação E ela também ganhou 9 mil reais Por ela ter aqui pegado o dinheiro emprestado Pagando uma taxa de 9% Mas investindo estes 400 mil reais A uma taxa de 11,26% líquido Portanto, ela tem um ganho aqui, né? Nesta arbitragem de financiamento De 9 mil reais Portanto, o resultado dela de financiar É, teoricamente, um ganho, né? De 27 mil reais por ano, tá? Veja também, vamos comparar agora com a hipótese de alugar um imóvel, tá? Se a pessoa, ela quiser alugar um imóvel Qual é a consequência? É que eu vou supor que o aluguel teórico deste imóvel de 500 mil reais Seja de 2 mil reais por mês Por que este dado, tá? Porque na média, pelo índice FIPSAP Imóveis no Brasil residenciais Tem um custo de 4,3% Do valor do imóvel ao ano Aqui, portanto, se eu colocar 2 mil reais Por ano, vai ficar 24 mil reais Que é até acima disso É 4,8%, tá? Então, ela vai estar pagando ao ano 4,8% do valor do imóvel Para poder morar nele alugada, tá? Você vai poder colocar o que você quiser Você faz a simulação que você quiser, tá bom? Agora, veja A pessoa, ela vai ter Aquele capital total de 500 mil reais Que ela vai ter investido a taxa de 11,26 Portanto, rendendo 56 mil reais ao ano, tá? Veja que ela vai precisar também Repor Ela vai precisar repor o custo da inflação Porque ano que vem Este aluguel vai aumentar com a inflação Então, para ela repor o valor Dos 500 mil reais que ela tem Para ela repor a inflação Que eu supus ali em cima de 6% Ela vai precisar, teoricamente, perder Ou pelo menos manter no capital Aqui, 30 mil reais Então, ela tem um rendimento de 56 mil Mas, teoricamente, para verificar De fato, quanto que ela ganhou Temos que tirar a inflação Portanto, temos que tirar 30 mil reais Que é o contrário do que a gente fazia no financiamento E, portanto, o resultado da opção de alugar É a soma disso daqui tudo, né? Basicamente, ela vai perder o valor alugado Ela vai ganhar o valor que ela teve Com o juro da aplicação dela E ela vai perder também, entre aspas Ela vai ter a perda inflacionária Porque ela vai precisar repor aqueles 500 mil reais Para que se mantenha o poder de compra Portanto, o resultado aqui É de 2.312 reais Aproximadamente, tá? Se ela começa com os 500 mil reais Então, nesse caso O fato de comprar financiado É 25 mil reais Mais vantajoso ao ano Por quê? É óbvio, né? Quando a pessoa tem 500 mil reais De capital E ela tem uma taxa Que é superior A taxa de financiamento dela É muito melhor ela financiar Inclusive, nesta mesma hipótese Se a gente considerar Que ela não desse nenhuma entrada Que ela desse uma entrada de zero E, portanto, ela conseguisse financiar o total O ganho dela seria bem maior Seria de 41 mil reais Porque ela vai ter o ganho inflacionário Ela não vai ter nenhum custo de oportunidade De deixar na entrada Um capital que, teoricamente Não ia render com a sua aplicação E aqui a gente vai ter um capital Que vai render ainda mais Vão ser 500 mil rendendo aquela taxa ali De 11%, portanto, aqui É gerando um ganho de 41 mil reais E nessa hipótese De ela não dar nenhuma entrada Ela teria, portanto, uma vantagem ainda maior Em financiar, tá? Agora, veja Se a gente comparar Se a gente simplesmente comparar O fato da pessoa pagar à vista, tá? Se ela tiver os 500 mil reais Se ela comprar o imóvel E não financiar mais nada E eu colocar aqui, portanto Entre aspas Uma entrada de 100% A gente vai ver o quê? Que ela vai deixar de ganhar por ano 56 mil reais Que é justamente o juro da aplicação dela Certo? Ela vai ganhar o rendimento inflacionário De 30 mil reais por ano Porque esse é o valor Que o imóvel dela irá aumentar E, portanto, ela vai ter aqui O custo dela morar em um apartamento quitado É de 26 mil reais ao ano Aproximadamente, tá? Quando a gente constar o custo de oportunidade E a inflação E no caso aqui Do imóvel alugado, né? Se ela tiver os 500 mil reais É praticamente a mesma ideia, tá? Ela vai ter aqui uma opção de alugar Que vai gerar pra ela um resultado De 2.312 reais por ano E, portanto, alugar nesse caso Seria mais vantajoso Por quê? Porque ela vai ter simplesmente Aqui um rendimento líquido, né? Ela vai ter um ganho Por aplicar esses 500 mil reais Certo? E ela vai ter somente Teoricamente o custo do aluguel E, teoricamente, o custo da reposição Da inflação Só para mostrar para você o racional E agora, tá? Supondo que ela não tenha os 500 mil reais Como é que faz? Supondo que ela só tenha a entrada E agora eu vou colocar Que ela só tenha a entrada De 20% Ela só tenha a entrada De 20%, tá? Nesse caso Ela também Ela vai ter Obviamente o custo de oportunidade De não aplicar os 100 mil reais Que é a entrada Que é o único dinheiro Que ela tem A diferença aqui É que ela não vai ter Nenhum rendimento Do capital Dos 400 mil reais Porque ela não tem esses 400 mil reais Ela financiou Portanto, ela só vai pagar O juro do financiamento De 36 mil reais Só vai pagar o juro de 36 mil reais E não vai ter nada rendendo para ela Ela não vai ter os 400 mil reais Aplicados Nesse caso, né? Quando a gente considera todo o resultado Ela ainda assim vai ter o ganho da inflação Porque, teoricamente, o imóvel Passaria a ser dela, né? De 30 mil reais Portanto, no ano Ela vai ter aqui um custo De 17 mil reais Como financiamento No caso do aluguel Ela vai ter o mesmo custo do aluguel De 24 mil reais por ano Ela vai ter uma rentabilidade Sobre os 100 mil reais Que ela tem, teoricamente, de entrada Na situação do financiamento Aqui também Ela também tem os 100 mil reais Na mão dela Que vão gerar para ela Um rendimento ali De 11 mil reais por ano Ela vai ter que recompor, teoricamente Esta entrada dela Pela inflação Que, nesse caso aqui Seria de 6 mil reais no ano Então, quando a gente contabiliza tudo isso Fica quase igual, né? Quando a pessoa só tem entrada O fato dela financiar Ou o fato dela alugar o imóvel, tá? Então, nesse caso Comprar financiado é 1.400 reais por ano, né? Mais vantajoso Veja algo bem interessante Nesse exemplo aqui, ó Se eu supor que a inflação Vai aumentar E eu não sei, né? Se ela vai aumentar ou não Mas se a pessoa travar, por exemplo Um custo efetivo total De 9% E daqui a 3, 4, 5 anos A inflação começar a sair de controle E a inflação poder ir, por exemplo Para 12% Já vai ser bem mais vantajoso A pessoa ela financiar Por quê? Porque ela está pagando apenas, né? 9% ao ano E só em inflação Ela está ganhando aqui 12% ao ano, tá? Fora o rendimento do capital dela Se for o caso, tá? Então aqui, por exemplo Se a pessoa ela tiver O valor total do imóvel, né? Ela vai ter um ganho financiado Bem maior, tá? Ela vai ter um ganho financiado Bem maior Quanto mais a inflação Aumenta teoricamente, tá? Então apenas Para mostrar para você Este racional aqui E na prática, pessoal Assim, o que eu observo É que obviamente Vale muito a pena E quase todas as simulações, tá? Vale muito a pena financiar Quando a gente tem Uma rentabilidade De CDI Que é bem superior Ao que você paga no banco, tá? Agora, por exemplo Se o CDI cair Para 9% ao ano E você tiver uma rentabilidade líquida De apenas 7,65 Vou supor aqui Que os financiamentos Vão cair para 8% ao ano De custo Já vai ficar Teoricamente Ainda assim Um pouco ainda mais vantajoso Para comprar financiado Mas a diferença Ela cai, certo? A diferença Ela cai Apenas para mostrar Para você O racional aqui Então se você gostou Dessa tabela Você pode baixar Aqui no link Da descrição do vídeo E me coloca Aqui nos comentários Se você acha que fez sentido Se não fez sentido Qual situação Você está neste momento Se para você Faz sentido financiar Se faz sentido alugar E fique à vontade Aqui para Modificar todos os valores Aqui desta planilha E não deixe de baixar Os outros documentos Que nós temos também Aqui na descrição deste vídeo Para você ser notificado De vagas do curso Investimentos Globais Que é o meu curso mais completo Em que eu mostro para você Como você vai estruturar Uma carteira de aposentadoria global Blindando o seu capital Do risco do Brasil Investindo em várias moedas Em dólar Em libra E em japonês Em breve Em breve Nós teremos Um evento bem completo Sobre investimentos globais Então fica ligado Não perde a oportunidade Clique aqui É gratuito E você não vai se arrepender Então pega o link Da descrição deste vídeo E manda no grupo da família No grupo dos amigos Porque eu tenho certeza Que todo mundo Precisa investir no exterior E fazer comparações De investimentos Em imóveis De maneira geral Beleza? Então se você gostou Desse conteúdo Se inscreve no canal E ativa as notificações Para você não perder nada Que eu coloco aqui Valeu! E ativa as notificações E ativa as notificações